Capitão de Toqueiro, situação de dois indivíduos esfaqueados e ou somente um? Apenas um indivíduo esfaqueado, a primeira informação que chegou para nós, que segundo uma solicitante, que o seu cunhado estava sendo vítima de duas pessoas que estavam tentando matá-lo com uma faca. E chegando aqui, bem próximo do local, nós já cruzamos com esses dois elementos, um deles faqueado, então nós já estamos acionando o SEAT para dar encaminhamento mesmo até o hospital. Alguma informação por que, motivo desse crime? Segundo ele, eles estavam no bar, ingerindo bebida alcoólica com mais outros amigos, e daí um deles puxou a faca e esfaqueou o irmão do rapaz aí. Então agora nós estamos acionando o SEAT para encaminhá-lo até o hospital. Obrigado, Capitão.